Olá, amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui do nosso espaço. Hoje nós vamos falar sobre a modelagem de um busto, uma modelagem completa, e esse busto terá características cartoons, do tipo desenho animado, e também terá características asiáticas, aquela questão do olho, da boca, da afinação do rosto, enfim, vamos trabalhar as características asiáticas. Antes de mais nada, para você que está nos assistindo, caso você seja ou tenha algum parente asiático que não gosta, que use esses termos, olho puxadinho, rosto afinado, enfim, qualquer outra expressão que nós possamos utilizar, eu já peço antecipadamente desculpa por isso, tá? Então, nós vamos criar um tutorial aqui, mas é apenas a nível de estudo, nós devemos comentar esses detalhes para que quem esteja acompanhando entenda melhor essa videoaula, ok? Mas antes de tudo, eu já vou deixar aqui as desculpas caso você não goste de que utilize esses termos, mas nós vamos tentar aqui ser o mais breve possível. Vamos lá, para a gente poder estudar o nosso personagem, primeiro nós devemos abrir as nossas referências, e eu já abri aqui através do navegador, eu deixei aqui algumas referências abertas. A primeira referência, a mais importante, que eu quero que vocês notem a partir deste tutorial, é sobre a simplificação de modelos. Observem que nós temos aqui três personagens que são famosos de um desenho, inclusive eu até indico para quem não assistiu, que chama Caçadores de Dragões, que é um desenho que tem esses três personagens principais, tá? E nós percebemos aqui uma espécie de simplificação, não só na face, mas também corporal. Nós temos aqui um corpo bastante interessante do personagem, e observem aqui que ele não tem uma proporção exata, temos aqui umas pernas fininhas, os braços grandes, a cabeça pequena, enfim, temos aqui uma desproporção. Mas eu quero deixar aqui bem claro para vocês, que esses personagens, embora as características deles sejam bem simplificadas, não atrapalhou no sucesso do desenho, tá? Nós temos aqui um rosto, por exemplo, bem liso, com algumas pequenas deformações. Aqui, por exemplo, nós temos uma orelha que forma apenas uma concavidade, então o personagem é totalmente simplificado, mas isso não impede, conforme eu falei, que o desenho fique bem interessante no final. Outra característica que eu quero colocar para vocês aqui nesse modelo é essa característica do desenho grego. Nós temos aqui o personagem Hércules, que é um personagem muito famoso, e nós vamos observar também que ele também utiliza algumas características de simplificação. Por exemplo, a orelha também é a mesma concavidade, não tem aquele monte de detalhe, buraquinho e assim por diante. Nós temos aqui a testa ligada juntamente aqui com o nariz, então eles descem aqui como se fosse um mesmo plano, e também um afinamento do queixo, o que acontece também em alguns rostos asiáticos. Nós temos os rostos, eu me confundo um pouco, mas temos os orientais e os ocidentais, então nós temos um que é um pouquinho mais afinado no queixo. Vocês vão procurar aí, claro, cada um vai fazer o seu dever de casa, vai procurar saber e vai perceber que os rostos, eles diferenciam um pouco. Aqui na terceira referência que nós temos, nós temos aqui uma imagem de um mestre. Isso aqui é uma imagem usada em filme, então nós percebemos aqui que temos um mestre, e a aparência facial dele é a aparência que nós vamos utilizar na nossa modelagem. Observem que é uma aparência bem específica, dos olhos puxados, conforme eu falei, o queixo ele afina bastante aqui, nós temos a barba tampando, mas temos o afinamento do queixo, os olhos têm essa característica aqui de empapuçado, você observa que ele tem essa característica aqui bem avolumada mesmo, e também tem outros detalhes, a própria barba, temos a sobrancelha, que são sobrancelhas geralmente grandes, e outros detalhes que nós vamos ver durante a modelagem. Outro resultado aqui é um lutador famoso, que atuou bastante aí no cinema, tem bastante característica para a gente poder copiar dessa referência aqui, dessa face, então já deixei aberto aqui para a gente poder utilizar. Temos os desenhos do Naruto, o mangá também, que trazem características para a gente, que são a afinação do nariz, a boca, esse bigode, que também é bastante usual em desenhos. E aqui nós temos somente dois desenhos simples, que eu separei aqui, mas não vão influenciar muito não. Então, voltando aqui à nossa modelagem, ao nosso ZBrush, vamos abrir aqui o programa, fechar aqui o Lightbox, aliás, eu vou abrir novamente esse Lightbox, mesmo botão, e vamos abrir aqui o Default DynaWax, que seria uma esfera aqui, que já vem aqui com o DynaMesh aplicado. Então, vejam que a simetria já está aplicada a ela, temos aqui o DynaMesh, que está ativado nela, por padrão, já vem ativado, vou marcar aqui com 128, o nosso DynaMesh, e agora já podemos começar a modelar esse personagem. Então, inicialmente, eu não preciso olhar as referências, eu preciso apenas fazer um rosto. Então, para a gente poder fazer um rosto, vou utilizar a ferramenta Move, então vou tentar fazer aqui um rosto, bem parecido com o rosto humano. Então, vamos puxar aqui algumas partes para lá, outras para cá, vou puxar aqui o que seria o pescoço, aqui o que seria o ombro, e observem que o tempo todo, eu estou trabalhando aqui dentro da simetria, tudo que eu faço de um lado, é executada do outro lado. Então, vou fechar aqui, fazer aqui a espécie da testa, cabeça, e o queixo. Um detalhe importante aqui, para a gente poder acompanhar, é o desenho do queixo. O queixo, ele nunca pode ficar assim não, negativo não. Nós devemos fazer aqui, ele bem suave. Isso também, é muito usual aí, em quem está aprendendo a modelar, deixa o queixo negativo, e dá uma característica estranha no desenho. Mas por enquanto, é só isso. Vamos fazer aqui, um rosto, aqui eu vou fechar como se fosse o olho, vou puxar aqui o nariz, já diretamente junto com a testa, vou reduzir o tamanho dessa cabeça um pouco, e observem que até agora, eu só estou utilizando a ferramenta Move, e a Smooth, que é o Shift. Apertei o Shift, ela vai suavizar. Agora eu tenho que fazer a retopologia, observe que a topologia começa a esticar, então vou arrastar aqui a minha máscara, e a topologia vai ser automaticamente refeita. Aqui eu já posso fazer aqui uma nova deformação, subir aqui o contorno do queixo, sair aqui também do nosso wireframe, e observem que aos pouquinhos, o rosto começa a aparecer. o rosto com esse estilo oriental que eu havia falado. Claro que ainda é algo bem inicial, nós ainda não definimos nada, mas daqui a pouco vamos começar a ver. Para poder melhorar essa modelagem, eu vou reduzir o Dynamast de novo para 64, vamos reduzir aqui um pouquinho, e assim nós temos uma facilidade maior para a modelagem, já que o nosso polyframe fica reduzido. Agora eu vou mudar o brush um pouquinho, vou mudar para Standard, e vou fazer aqui algumas deformações do pescoço do personagem, do queixo. Por exemplo, aqui eu vou afinar um pouquinho o queixo, fazer uma linha delimitadora do queixo, fazer a orelha aqui também, vamos deixar já uma pequena expressão aqui da orelha. No rosto, o procedimento é só fazer as linhas do rosto, as linhas faciais, vou fazer aqui uma linha da bochecha, que seria a maçã do rosto. E agora eu vou voltar para a minha ferramenta Move, e continuo alterando aqui. Vejam que aos pouquinhos vai aparecendo. Claro que o processo é muito devagar, é muito lento mesmo, é natural isso. Nós vamos aos pouquinhos alcançando o nosso formato. É importante, antes de começar a modelar high poly, ou seja, com muitos polígonos, é importante buscar pelo menos a aparência inicial do modelo, ou seja, o que seria aquela aparência inicial do nosso modelo. Então, o que eu estou fazendo aqui é só isso. Só estou puxando aqui alguns polígonos, esticando, para poder criar aqui uma aparência próxima do nosso personagem, que será uma espécie de um mestre. Aqui eu vou puxar o que seria o nariz dele, vou fazer a ligação do nariz com a testa. Então, vejo aí que ligamos o nariz com a testa. Claro que, por enquanto, não vai aparecer muito bem, mas daqui a pouco nós vamos ver direitinho. Aqui eu vou puxar o que seria a sobrancelha. Puxamos a expressão facial dele um pouquinho para frente, sempre lembrando desse desenho suave, essa curvatura que faz aqui no rosto. Então, vou suavizar aqui um pouquinho mais. Observe que bem lentamente o desenho vai tomando forma. Outra coisa também, o pessoal deve estar se lembrando aí, nós já temos um tutorial sobre modelagem facial. Então, se você não tem experiência alguma nesse brush, mas quer aprender, então acesse o nosso tutorial que vai ter mais artigos para você aprender. Então, ok, temos aqui já a expressão facial inicial, bem inicial ainda. Temos que consertar aqui, por exemplo, as orelhas. Toda vez que eu aperto o botão Space, vai aparecer essa caixinha natural também. Nós vamos só deixar aqui, mais ou menos, no ponto. Então, vejam aí que se eu mascarar também a orelha, eu consigo fazer aqui o negativo dela, para que não fique aquela orelha bem fake mesmo. E vejam aí que o nosso personagem já começou a aparecer. Vou puxar mais um pouquinho aqui a parte do pescoço. E a parte de trás do nosso personagem aqui. Vou puxar também. Vou deixar aqui já no ponto de modelagem. Ok. Vejam que ainda temos somente o esboço do rosto do nosso pequeno samurai. Só que agora eu quero já começar a mostrar os detalhes desse personagem. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, vou afinar um pouquinho aqui o nariz. Está muito grosseiro. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou dividir o meu personagem através do botão Divide. Então, dividimos uma vez o nosso personagem. E observem que a malha agora afinou um pouco. Com essa malha mais fina, vou pegar aqui a ferramenta Standard, com o brush bem pequeno, e vou fazer alguns desenhos aqui na face do nosso personagem. Vou afundar primeiro aqui a parte do olho. Afundar um pouco aqui para poder facilitar um pouco as coisas. Ok. Agora sim, a ferramenta Standard, bem pequena, o brush pequeno, vou fazer aqui um desenho que seria a parte superior do olho do personagem. Então, observem que eu já fiz aqui a primeira característica que eu citei lá no início. Olho puxadinho, tá? A segunda característica são os desenhos aqui na face do personagem. Então, primeiro, eu vou achatar mais essa parte aqui do nariz. Vou utilizar a ferramenta Flatten, botão F. Então, vamos lá no botão F, escolher o Flatten. Vamos afinar um pouco aqui essa parte da frente do nariz. Vamos retificar, na verdade. Aqui, aparentemente, está bom. Depois eu volto a deformar aqui usando a ferramenta Move. Agora, eu vou voltar na ferramenta Standard e vamos fazer mais desenhos na face desse personagem. Então, o primeiro desenho que eu quero fazer aqui é a curvatura do nariz. Então, eu vou puxar aqui a minha ferramenta Standard. E agora, eu vou colocar ela negativa, o botão Alt. Negativei aqui e fiz um primeiro desenho, certo? Ainda está bem simples, mas faz parte. É assim que funciona a modelagem no ZBrush, tá? Depois nós vamos avançando aos pontos. O próximo desenho que eu quero fazer aqui é o desenho do rosto. Com esse desenho do rosto, eu vou usar aqui positivo. Ou seja, eu vou só passar o meu brush em determinado ponto aqui abaixo. Vou suavizar com a ferramenta Smooth e agora eu vou colocar esse brush como negativo. Então, vejam que vou fazer um desenho aqui que vai segmentar como se fosse a boca do personagem, tá? Pelo menos a lateral da boca do personagem. Positivo aqui, negativo e a boca vai surgindo aqui do personagem. Agora, vamos fazer aqui um esboço do lábio do personagem. Então, eu faço um esboço aqui bem simples. Por enquanto, nada demais, tá? Vou deixar aqui nesse ponto, mais ou menos. E observem que o nosso personagem já começa a aparecer. Só que eu ainda quero deixar a expressão dele um pouco mais evidente. Então, eu vou pegar a ferramenta Move mais uma vez. E vou começar aqui a mover a face dele por completo. Então, aqui eu vou deixar o queixo dele bem para baixo. O nariz também eu vou acompanhar o queixo. E a principal característica que eu quero mostrar aqui será essa característica do nariz. Do exemplo que nós vimos lá do Hércules, que é um desenho grego. O olho aqui eu vou puxar, deixar ele bem reto, que é a característica asiática. Vou deixar ele bem retificado aqui. E aqui, o rosto, nós temos essa expressão aqui em S. Ela faz aqui uma espécie de um S e vai até chegar no queixo. Queixo afinado também. E aí, o formato de um triângulo descendo aqui. E vejam aí que o personagem já está aparecendo. Vamos lá na ferramenta Standard. Vou reduzir aqui um pouco. Reduzir essas expressões. Não preciso de tantas. Mas aqui já está interessante de manter, certo? Nessa expressão facial, vou deixar aqui um pouco mais evidente, saindo do nariz até o queixo. Mais ou menos aqui nessa parte do queixo. Vai parar aqui, mais ou menos. No olho, nós temos o exemplo do empapuçamento. Então, vamos olhar aqui na nossa imagem. Observem que no olho desse personagem aqui, nós temos essa marca bem delineada, certo? Seria mais ou menos isso aqui. Vou fazer aqui para vocês um exemplo. Então, nós temos essa marca aqui do olho. O que eu quero fazer aqui é inverter o meu brush. Vamos utilizar a ferramenta Move mais uma vez. Eu vou mover essa parte aqui para dentro do olho do personagem. Para mover para dentro, o olho eu vou mover para fora novamente. Vou tirar a máscara e vejam aí que a marca já começa a aparecer. O que eu vou fazer agora é só fortalecer aqui essa máscara. Então, vamos passar aqui o brush como negativo em volta do olho do personagem. Fazendo essa espécie aqui de olheira, né? O empapuçamento do olho. Observem que já apareceu um pouquinho. Vou lá na minha ferramenta Move. E puxo um pouquinho para baixo aqui para poder regular. Ela não pode ficar tão próxima do olho. Porque aqui, na verdade, nós vamos abrir o olho ainda. Aqui, somente a parte de cima do olho. Vou deixar aqui essa espécie de empapuçamento aqui do lado. Ok. E observem que o personagem já adiantou bastante. Agora eu vou fazer aqui uma espécie de Speed Modeling, já que eu já expliquei bastante coisa até aqui, para a gente poder acompanhar com mais tranquilidade o final desse tutorial. Então, vamos lá. Vou pegar a ferramenta aqui Move. Ferramenta Standard também. E vamos só reforçar aqui a aparência do nosso personagem. Então, pego a ferramenta Move. Ferramenta Standard. Vou puxar aqui, que seria também parte do empapuçamento do olho, que é onde acontece essa parte aqui caindo sobre o olho. Certo? Nós temos isso também acontecendo aqui no nosso personagem. Podemos utilizar o Brush Inflate, o Brush Standard. Eu costumo utilizar o Move por ter mais costume com essa ferramenta. Mas você pode utilizar qualquer brush. Aqui eu vou fazer uma pequena marca, somente para poder dividir aqui o rosto do personagem. Vamos reforçar aqui também. No olho do personagem, ferramenta Move. Vamos mover esse olho aqui um pouquinho para dentro. E aqui um pouquinho para dentro do próprio rosto. E observem aí que o rosto, ele já está bastante adiantado. Vamos lá nas orelhas agora. Conforme eu expliquei, nós vamos fazer uma orelha simplificada. Vou apenas delinear aqui o desenho, o que seria uma orelha cartoon. A característica da orelha cartoon, na verdade. Observem aí que a orelha já apareceu. Com muita facilidade, nós criamos aqui o desenho da orelha. E agora continuamos a modelagem do nosso personagem. Voltando aqui um pouquinho na orelha, vou utilizar o Brush Move. Vou deixá-la um pouco mais de pé. Ela está muito inclinada para trás. Então vamos inclinar essa orelha um pouquinho. Vou deixá-la um pouquinho mais arredondada também. Vamos puxar a orelha aqui um pouquinho para cima. Fazendo essa característica aqui, esse desenho da orelha. Vou passar o Brush Standard por dentro dela. Para fazer aqui a concavidade. Ok. E já temos aqui o desenho base do nosso personagem. Aqui temos a orelha. E o nosso personagem já apareceu aqui já. Só que agora nós temos que adicionar detalhes. Detalhar esse personagem. Então vamos mais uma vez. Eu vou aplicar um Dynamesh, um novo Dynamesh nesse personagem. Porque agora a malha dele começa a complicar. Então vou aplicar um Dynamesh com a resolução de 128. Então apliquei aqui o novo Dynamesh. Dynamesh, ele vai se manter aqui sobre o mesmo desenho que nós tínhamos. Porém com a malha refeita através do Dynamesh. Agora sim, vou dar aqui um novo Divide. Shift D, aliás, Ctrl D. E através desse Divide eu já vou começar a modelar alguns detalhes aqui. Vamos começar pela boca, por exemplo. Aqui eu vou fazer o desenho da boca do personagem. Vamos descer aqui o que seria a boca desse personagem. Para afinar esses lábios nós vamos utilizar a ferramenta Dyn Standard. A ferramenta Dyn Standard é o botão D do teclado. Ela vai aparecer aqui através do Dyn Standard. Vou dar um Shift e um Ctrl D para dividir mais uma vez. Ctrl D eu sempre acabo confundindo um pouco. E agora eu vou pressionar o botão Alt e vou fazer aqui a linha do lábio desse personagem. Então vejam aí que ele vai delinear o que seria o lábio do personagem. Pelo menos a parte inicial. Claro que depois nós vamos melhorar isso aqui. Em seguida, eu vou fazer aqui um desenho também. Puxar aqui o Alt e fazer o desenho. Essa cavidade que nós temos acima da boca. Apenas esse formato aqui. Ok. Em volta do lábio aqui, com a ferramenta Move, vou puxar um pouco. Quero deixar aqui a boca menor, bem pequena. Perfeito. E agora eu vou fazer a parte de baixo do lábio. Então com a mesma ferramenta Standard, a ferramenta padrão do ZBrush. Faço aqui a parte de baixo. E observem que a boca do personagem, ela já apareceu. Já temos aqui a boca bem definida. Mais uma vez, vou executar o Dynamesh. Vou aumentar um pouquinho aqui a resolução. Para 256. E criamos aqui um novo Dynamesh. A boca vai desfazer um pouquinho o desenho original dela, que nós havíamos criado. Mas não tem problema. O importante aqui é delinear todo o personagem. Fazer com essas características ficarem bem visíveis. No nosso caso aqui, nós estamos fazendo a rugosidade da pele. Certo? Agora eu quero fazer o olho desse personagem. Então, ainda nessa mesma subdivisão do Dynamesh, vamos lá no Dyn Standard, o Brush Dyn Standard. E eu vou puxar aqui o Dyn Standard, pressionando o botão Alt. Puxei para o Alt. Vou puxar para o lado. E fiz aqui a parte inicial do olho do nosso personagem. Então veja aí que o olho já apareceu. Agora eu quero fazer a parte interna, o globo ocular desse personagem. Então vamos mascarar aqui o olho. Mascarei o olho desse personagem. A máscara não precisa ficar perfeitinha. Ela não pode pegar fora demais aqui, do local que ela deve pegar. Ok. Criamos a máscara. Agora eu vou inverter essa máscara. E com a ferramenta Move, nosso Move Brush, eu vou puxar essa parte aqui para dentro do nosso personagem. que seria aqui a cavidade do olho. Então puxamos aí a cavidade do olho para dentro. Ok. Vou executar mais uma vez o Dynamesh. Para poder recriar a malha lá dentro do olho. Certo? E continuamos aqui a parte da modelagem. A parte da modelagem agora, ela fica mais simples. Nós temos que somente fazer as características aqui do nosso personagem. Então primeiro eu vou puxar aqui o olho. Vamos puxar aqui e deixar bem aproximado. Aqui eu vou fazer esse empapuçamento caindo acima do olho. Então primeiro eu mascar o olho. E agora eu puxo essa parte aqui para cima. Vamos tirar aqui a máscara agora. Vejam aí que o olho está muito esticado para o lado. Então eu vou puxar ele um pouco para frente. E vejam que o personagem já apareceu. Já temos aqui um personagem na nossa cena. A partir de agora é só começar a modelar mesmo. Agora já terminou aqui a parte básica. Então eu vou começar a modelar esse personagem agora. A ferramenta Dyn Standard. Aliás, a ferramenta Standard primeiro. Nós vamos fazer aqui a face do personagem. Vamos deixá-la bem simplificada, bem lisa, conforme eu falei. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente alisando toda essa parte que nós temos aqui. Vou deixá-la muito simplificada mesmo. Então vejam aí que... O que eu estou fazendo aqui é um personagem que 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 é um personagem